fala galera vitória trazendo mais um vídeo de minecraft pm mundo do vitório e pessoal vamos lá continuar aqui a torre né então esse episódio vai ser a torre parte 6 pessoal então vamos lá continuar aqui onde eu parei que foi essa parte aqui né eu disse que eu ia continuar e eu vou continuar a torre e eu espero que vocês deixem muito leve aqui para eu saber que vocês estão gostando peraí peraí que eu tenho que fazer uma coisa aqui pessoal se pegasse né não pega então eu mesmo já estou começando cagando tudo aqui pessoal opa é isso mesmo bom eu vou continuar isso aqui né vou eu acho que essa parte aqui vai ser a parte 6 que eu acho que termina em torno de que eu vou ter umas 10 partes pessoal porque eu tenho um pouquinho de coisa ainda para finalizar tem que pegar areia que eu ainda não estou encontrando eu tá difícil para achar areia mas vou achar opa opa calma calma vou subir aqui primeiro eu vou subir isso aqui só que é tudo como essa parte aqui não vai ter vidro eu vou subir tudo eu peguei bastante pedra né durante esse tempo essa parte aqui não vai ter nada calma peraí eu vou fechar aqui calma essa parte aqui também eu acho que não vai ter né né com calma e graciosidade isso mesmo vamos pegar mais outro o pep eu dividi aqui em torno de sei lá um 5 Cinco packs por aí Que vai ter Parte com Vidro Vai ter né Então deixa eu ajeitar esse aqui Vai ter aqui Chão Chão Aqui Acho que é até aqui Não, esse aqui não tem Esse aqui não tem Porque esse aqui vai ser É Eita quase morri Nossa Foi quase Ah eu tenho que colocar essa estrutura aqui Então Vou continuar assim ó Acho que Até aqui tá bom Não sei, deixa eu botar mais quatro Que é o tamanho Não sei se é o ideal gente Mas Eu vou ficar É Para uma próxima parte Bom Vamos Subir tudo isso aqui né Que isso aqui vai ser De pedra mesmo Vai ser de pedra Mais pedra Cara Cara Eu acho que vai sobrar um pouquinho de pedra Olha Caramba Vai Vai passar do meu Pra ele eu acho Não sei Opa Caramba já acabou hein Eu vou acabar todos os specs Opa Peraí 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 Pessoal Aqui aqui Vai ser Aqui vai ser vidro né Só que aqui eu vou fazer assim ó Assim ó Assim ó Assim ó Opa Sobe tudo Sobe tudo Sobe tudo Sobe 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 Ok Aqui vai ser vidro Vidro Essas áreas que vai ser vidro Eu faço depois Eu acho que vai ficar mais complicado né Pra fazer Peraí Aqui É Pedra 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 Opa Mais outro pack Quase um pack né Ah Isso aqui vai ser de boas Ó Vou deixar assim Marcar assim Vidro Vai ser essas áreas aqui ó Vidro Vai ser onde tá marcado Peraí Que isso aqui Ah Isso aqui vai ser vidro Caramba Quase me esquecendo Isso aqui é vidro Vou fazer pelo menos uma Ah Não Caramba Isso aqui é vidro Eu nem lembrei Caramba Eu esqueci um vidro Vidrão Fechado 3 Ok É o jeito Aí De novo Gente Ali não vai ser vidro Ali não vai ser vidro Eu vou ajeitar isso aí Mas A parte 6 Já tá bem ampla aqui né Mas calma Calma que ainda não terminou Bom Suficiente 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 Para terminar isso aqui ó Que ainda tem que subir tudo Até mais pra cima É uma torre digna pessoal Uma torre que sim É uma torre que vale a pena Qualquer um fazer Eu não sei Mas eu tô subindo Essa parte aqui Tá ficando interessante Eu vou finalizar Até Eita Essa parte aqui Eu acho que Eu vou quebrar hein Tem umas partes aqui Que eu não sei qual é a parte Que é pra quebrar Eu não sei Mas Eu vou Pelo menos Sinalizar Assim ó Pelo menos Deu pra fazer O Baixo De coisa né Lá de baixo Mas eu acredito Que eu termino Em 10 partes Essa é a parte 6 E É Vou terminar mais Um pouquinho aqui Pra não ficar o vídeo Um pouquinho curto Esse vídeo vai ser Um pouquinho longo Peraí 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 Aqui É certo Vidro aí Aqui Vai ser vidro Aqui não Vou subir 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 Não Peraí 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 Acho que 7 Eita Acho que 7 Tá bom Deixa eu contar de novo Acho que 7 pra cima É o suficiente Peraí Tem um Tem um aqui né Vai 2 3 4 5 6 7 Tá bom Acho que esse é o tamanho Ideal Para Fazer A A Torre Peraí 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 Para fazer a torre 7 Tá bom Finalizo Aqui Tô Tranquilo Bom Eu já fiz Um Pelo menos Eu já fiz Uma parte Fiz Uma das partes Importantes Peraí Que agora Finalizar É só fechar Isso aqui Tudo De pedra E É isso Cara Tá muito Top Isso aqui Ficou Muito Meu trabalho Eu acho Que eu Fiz Isso aqui Em torno De Sei lá Uns 3 Meses Eu acho Pessoal Não sei Eu acho Que é um mês Que eu fiquei Trabalhando Aqui Fiquei Sem parar Basicamente Só Na luta Aqui Para fazer Isso aqui Eu vou Finalizar Pelo menos Fechando As partes Opa Mais um pouquinho Porque esse vídeo Deve estar um pouquinho Longo Eu não sei Eu vou Ver o trabalho Que eu vou Ter que fazer Mas Isso aqui Sai Bom pessoal Mas na real O vídeo É esse No próximo Eu vou Estar Com certeza Com bastante Areia Eu vou Explorar Esse lugar Aqui Porque Areia Aqui Eu acho Que é o que Não vai Faltar Eu vou Procurar Ver se tem Areia Em determinados Locais Porque eu não sei Onde tem mais Areia Eu já Procurei Em todo Lugar E não achei Então o vídeo É esse pessoal Espero que vocês tenham gostado Por favor Deixa aquele like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Porque esse vídeo Vai dar Abaixo De tanto trabalho Então é isso É nóis Valeu Falou E Tchau 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 Tchau